Senhoras e senhores, Havendo número regimental, declaro aberta a 13ª reunião da Comissão Externa da Câmara dos Deputados, Senhoras e senhores, para esta Casa, destinada a acompanhar a apuração dos fatos relacionados à tragédia que vitimou centenas de jovens em centro de Santa Maria do Rio Grande do Sul, e oferecer sugestões de aperfeiçoamento da legislação sobre o tema. Encontro-se sobre as bancadas cópias da ata da 12ª reunião. Consulto o plenário se há necessidade de sua leitura. Não se dá dispensar a leitura da ata, a pedido do deputado, tendo que sair, em discussão. Há uma vez que ele queira discutir em votação, os deputados que aprovam, pelo menos como se encontram, a ata está aprovada. Não há expediente a ser lido. Informo que a audiência será transmitida pela internet, que qualquer pessoa poderá assistir e ainda participar por meio, participar por da corrupção externa, www.edemocracia.gov.br. As perguntas dos internautas serão levadas a conhecimento dos parlamentares presentes, poderão ser respondidos no momento da audiência, pelos deputados ou pelo nosso convidado. Informo também que estão disponíveis os interessados fones para tradução simultânea. Eu vou querer um aqui. Comunico, senhores deputados, senhores assessores, senhoras assessoras, que amanhã teremos uma importante reunião de discussão da proposta final do nosso projeto. Amanhã, às 16 horas, plenário 16. Prega, chama a cópia ali para o deputado Pedro Saino. Sim. Eu penso que os senhores parlamentares estudem a matéria, presentem suas sugestões, que nós teremos ainda até dia 11 para trabalharmos os últimos ajustes. mas amanhã faremos a última reunião para que os senhores deputados, senhoras deputadas, possam trazer as suas colaborações. Convido para compor a mesa o senhor Nelson Breiner. representante do NIST, para explicar o trabalho desenvolvido na esteira da tragédia ocorrida no estado de Rhode Island, nos Estados Unidos. Sr. Nelson, em primeiro lugar, seja muito bem-vindo. Agradeço aqui a sua presença. Esclareço que a reunião está sendo gravada. E, posteriormente, será transmitida pelos camais de comunicação da Câmara. E, gostaria que, antes do senhor poder falar um pouco sobre o evento em si, pudesse nos apresentar o seu instituto, para que nós pudéssemos conhecer um pouquinho melhor o NIST, as atividades que ele desenvolve. Já ouvimos referências, várias oportunidades ao trabalho desenvolvido pelo instituto, todas elas, muito positivas. E, para nós, é uma satisfação poder recebê-lo aqui. Agradecer também aqueles que apoiaram, né, e ajudaram, a possibilidade de estarmos aqui, e de recebendo, como também nos ajudando na tradução simultânea deste evento. Muito obrigada. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao deputado, aos membros eleitos e membros da comissão externa, pelo convite para discutir o incêndio de Rhode Island. Meu nome é Nelson Breiner, e eu sou o líder da divisão de incêndio e pesquisas, no Instituto Nacional de Normas e Tecnologia, que é parte do Departamento de Comércio dos Estados Unidos. Esse Instituto Nacional é o Instituto do Governo Federal americano, um laboratório que conduz pesquisas para fornecer a ciência necessária para melhorar os códigos e técnicas. Nós somos o recurso do governo americano para desenvolver normas mensuráveis. Eu sou um engenheiro de pesquisa, e estou envolvido em pesquisas de incêndios e combustão há mais de 25 anos. Eu fui um membro da equipe de segurança na construção nacional, que estudou o incêndio no clube The Station, que aconteceu em 2003, em West Warwick, Rhode Island. O incêndio ocasionou a perda de 100 vidas e centenas de feridos. Como uma organização científica, o Instituto Nacional de Patrões e Pesquisas, através da equipe de pesquisas, foi perguntado, foi pedido ao Instituto que determinasse as causas prováveis, as causas técnicas do fracasso da construção, para recomendar melhorias específicas aos códigos de modelo de construção, normas e práticas com base nas nossas descobertas, e recomendar pesquisas e outras ações apropriadas necessárias para melhorar a segurança estrutural das construções. Procedimentos de evacuação e emergência com base nas descobertas da nossa investigação. E eu agradeço pela oportunidade de poder discutir como a ciência pode melhorar como a ciência pode melhorar os códigos de construção e contra-incêndios e melhorar a segurança da ocupação. A palavra está à sua disposição. A palavra está à sua disposição. Ok, então, esse é um relatório sobre o incêndio no Clube Station. A obrigação da equipe de construção de segurança nacional é estabelecer as causas prováveis de fracasso na construção para avaliar aspectos técnicos da evacuação dos procedimentos de resposta e evacuação. Para recomendar pesquisas e outras ações apropriadas para melhorar a segurança estrutural dos edifícios e procedimentos de evacuação e emergência com base nas descobertas depois de nossa pesquisa. A conduta da investigação em si sobre o incêndio era identificar as questões técnicas através de consultas com especialistas em incêndios em proteção e evacuação e membros de outras equipes de pesquisa. Nós coletamos dados no local coletamos dados com autoridades locais construtores, documentos de projetos dos prédios, vídeos, dados fotográficos, telefones, transmissões com rádio, escritas. Nós comparamos os códigos de construção e modelo e revisamos as práticas usadas na operação da construção. Nós simulamos e analisamos a propagação do fogo usando modelos de computador e testes experimental, também observamos a capacidade de sobrevivência no local, o movimento da fumaça, a evacuação e a alteração dos sistemas de proteção contra incêndios. Nós fizemos uma série de testes para apoiar a análise e validar as previsões da simulação. Essa é uma imagem do clube, da boate. E, mais uma vez, tinha aproximadamente 450 metros quadrados. Do lado direito, havia uma plataforma elevada, onde a banda estava tocando. Havia uma pista de dança no meio. E, do lado esquerdo, havia um bar principal. Vocês vão perceber que existem apenas quatro saídas. A porta número um, que está localizada na parte inferior, na frente da boate, tem a porta número dois, que sai pelo bar principal, a porta número três, que sai da cozinha, e a porta número quatro, que sai pelo palco. Isso é uma linha do tempo do evento em si. A espuma que forrava o palco foi acendida por pirotécnicos, fogos de artifício ou algo parecido. E, aproximadamente, 30 segundos se passaram até que a banda parasse de tocar e que o povo percebesse que precisava evacuar o local. Havia oficiais de segurança no clube naquela noite para controlar os ruídos. Então, os telefonemas para o despacho central foram muito rápidos. Em cerca de 40 segundos depois do início do incêndio, o sistema de proteção de incêndio, que era um alarme de incêndio e luzes, começaram a ser acionados. Mais uma vez, o relato foi recebido tanto por ligações para o número de emergência 911, quanto de policiais que estavam no local. E, num período muito breve de tempo, todas as pessoas tentaram sair pela porta da frente. Alguns provavelmente caíram, outros caíram em cima deles, e aconteceu o que chamamos de multidão presa. As pessoas ficaram presas na porta e a fumaça estava saindo. Quatro unidades de bombeiros foram enviadas, assim como um caminhão-escada e um comandante de batalhão, e chegaram no local em aproximadamente cinco minutos, o que para os Estados Unidos é mais ou menos a média. Eles, então, tiveram que decidir se deveriam tentar suprimir o fogo ou rescatar as pessoas que estavam presas na frente. O fogo se propagou rapidamente naquele momento e a estrutura inteira ficou envolvida. E vocês vão ver em alguns minutos que a fumaça caiu até o chão dentro de 90 segundos depois do fogo ter sido iniciado. Então, a ocupação da estrutura, todas aquelas pessoas tiveram muito pouco tempo para evacuar a estrutura. Essa é uma visão geral da boate em si e de onde estavam estacionados os caminhões de bombeiros, onde foram ligados à água, como aplicaram a supressão com água ao incêndio. Essas são duas das nossas simulações do incêndio em si. Nós vamos primeiro passar do canto esquerdo, superior, primeiro. Essa é uma visão perto da entrada do vestíbulo frontal da boate. Obrigada. Como podem ver, o incêndio começou aqui, dos dois lados de onde a banda estava tocando, essa parede era coberta de espuma e o fogo se espalhou rapidamente por essa parede e começou a preencher o espaço aqui com uma fumaça preta escura, que é de combustível queimado. E nesse caso específico, da nossa experiência de reconstrução, ela também tem muito cianeto de hidrogênio, muito monóxido de carbono, pouco oxigênio e uma temperatura altíssima. E aqui vocês podem ver as chamas na medida em que a camada de fumaça começa a descer. E mais uma vez, essa simulação está acontecendo em tempo real. Então, leva apenas um minuto e meio desde que o fogo começou. E vocês podem ver aqui, em certas condições, o fogo pode se espalhar muito rapidamente e as pessoas podem ter um período de tempo muito pequeno para poder evacuar o local. Agora, num outro vídeo, esse é um vídeo do bar principal, então vocês estão olhando através do bar para a área da banda. E mais uma vez, podem ver a ignição da espuma em si. Havia quatro dispositivos de fogos de artifício, dois deles acenderam o incêndio na espuma e novamente havia um espaço sobre a banda com luzes, etc. E esse espaço se encheu com a fumaça e a fumaça desceu. E novamente, a temperatura era altíssima, altos níveis de monóxido de carbono, altos níveis de cianeto de hidrogênio, muito pouco oxigênio restou. Todas essas condições tornam o ambiente incapaz de manter a sobrevivência. Então, aqui nós temos algumas simulações de modelos da temperatura. Essa aqui, especificamente, está a cinco pés acima do chão. E era aqui onde a banda estava tocando. Essa aqui é a área onde ficava o bar principal. Essa é a entrada da frente. Essa temperatura específica é cinco pés acima do chão. E o tempo tomado é 90 segundos depois que o incêndio começou. O vermelho mostra temperaturas com mais de 900 graus Celsius e azul representa temperaturas de aproximadamente 25 graus Celsius. Então, vocês podem ver que em 90 segundos depois do início do incêndio, a maior parte dessa área aqui não gera nenhuma capacidade de sobrevivência. Seria muito difícil sobreviver a isso. Essa área aqui ficou azul porque as portas estavam fechadas. Então, a fumada e os outros gases não entraram nessas áreas. Se nós observarmos um pouco mais perto do chão, podemos ver que se vocês estavam mais perto do chão, as condições em 90 segundos eram um pouquinho melhor. Mas se vocês estivessem nessa área, ainda era impossível sobreviver. Então, o fogo se espalhou muito rapidamente. E aí, eu não consigo identificar aquele desenho original. Existia uma saída de emergência específica? Ou era a saída principal que era a saída de emergência? O que é a saída de emergência específica? Mas não eram especificamente saídas de emergência. E você pode ver que não havia saídas na parte de trás. Então, essa saída provavelmente estava parcialmente bloqueada porque o incêndio era aqui. A maioria das pessoas que entrou no prédio só conhecia essa saída. Essa era uma saída com uma porta dupla. Mas dentro havia uma porta única. Essas duas aqui eram portas únicas. Essa porta aqui seria difícil de se ver se você entrasse na cozinha. Então, na medida que o incêndio se espalhou aqui e as pessoas começaram a andar nessa direção, elas tentaram se exprimir por esse lugar aqui. E as pessoas do bar principal tentaram se exprimir aqui. E elas acabaram se encontrando aqui. As pessoas que encontraram essa saída e conseguiram sair tinham maior chance de sobreviver em parte porque estavam mais distantes da fonte do incêndio e as condições eram melhores aqui nessa área. Mas não havia nenhuma saída específica marcada como saída de emergência. Então, o que contribuiu diretamente para a perda substancial de vidas nesse incêndio de Rhode Island foi a mistura tóxica de conteúdos de construção e também a capacidade inadequada de suprimir o incêndio durante seu início, o estágio inicial. E a inabilidade das saídas de permitir que todos os ocupantes do espaço saíssem num período tão curto disponível. Lembre-se que a fumaça chegou ao chão em menos de 90 segundos. A principal conclusão do nosso estudo foi que a aderência forte ao código modelo de 2003 disponível na época do incêndio já seria um grande avanço para prevenir tragédias semelhantes no futuro. Mudanças aos códigos após o incêndio tornaram os códigos ainda mais fortes. Ao fazer algumas mudanças adicionais e fazer com que as agências locais e estaduais as adotassem, nós podemos reforçar a segurança ainda mais. Quanto às principais descobertas, a espuma sem retardante de incêndio pegou fogo em menos de 10 segundos quando foi exposta ao fogo de artifício. Quando foi exposta ao fogo de artifício pegaram fogo em 10 segundos. Em condições semelhantes, uma espuma que tinha um retardante, um incêndio, um efeito retardante, não pegava fogo. A simulação de computador do incêndio da boate mostrou que as plumas se propagam rapidamente nesse acabamento de espuma e pega fogo no detalhe de madeira perto da espuma e gera um calor intenso nos primeiros 90 segundos. Então, nessa imagem específica aqui, vocês podem ver que do lado esquerdo está a taxa de liberação de calor, que é uma medida de quanto a energia está sendo liberada. E no eixo X, vocês podem ver o tempo. Vocês podem ver que nesse caso específico, nós geramos muito mais de 50 megawatts em cerca de 90 segundos, que é uma quantidade de energia enorme para ser liberada dentro de uma estrutura. O fogo, então, passou para um incêndio mais tradicional, limitado, com ventilação limitada, em cerca de dois minutos. Quanto aos sistemas de proteção contra incêndio, as experiências conduzidas pelo NIS demonstraram que o sistema de sprinklers instalado numa sala de teste de acordo com o código NFPA 13, que é uma norma de sprinklers, conseguiu controlar o incêndio iniciado em painéis de espuma de poliuretano sem efeito retardante. Sprinklers não haviam sido instalados na The Station e não era obrigatório que fossem instalados nessas estruturas existentes de acordo com a edição de 2003 dos códigos de modelo. Nos Estados Unidos, as estruturas antigas, muitas vezes, estão cobertas numa cláusula chamada cláusula paterna. Elas podem existir como existiam antes do que de ter sido aprovado um código específico. Um sistema de alarme e detecção de calor estava instalado no edifício e foi ativado. Foi o som e as luzes que foram ativadas cerca de 41 segundos depois da ignição. E isso nos leva a algumas das nossas simulações de computador. Então, primeiro, vamos rodar essa aqui e vocês podem ver que o incêndio acendeu, teve início em locais semelhantes aonde os fogos de artifício iniciaram o incêndio. Então, você tem aqui a espuma, você tem um pouco de madeira, você tem o palco com carfete, etc. E vocês podem ver como o fogo se espalha, sobe pela parede rapidamente, começa a enviar fumaça pelo teto e ele começa a entrar no nicho central da banda. Esse nicho central está revestido de espuma em todas as paredes. Na medida que o fogo entra no nicho central, a termorradiação do incêndio se retroalimenta e faz com que mais combustível esteja disponível. E nesse momento, estamos a cerca de um minuto depois do início do incêndio. E quando o nicho da banda fica completamente envolvido, você pode ver que a fumaça cai rapidamente. Cai até o chão, aqui nos próximos segundos. Lembre-se que essa fumaça, por causa da espuma nas paredes, tinha uma alta concentração de cianeto de hidrogênio, tinha uma alta concentração de monóxido de carbono, que é combustível não queimado, não tinha muito oxigênio e também era muito quente. Então, todas essas coisas combinadas tornaram aquele local sem nenhuma capacidade de sobrevivência naquele momento. Você quer que eu rode novamente? Então, vamos fazer até o canto inferior direito. Nós também fizemos uma recriação semelhante usando o mesmo modelo que criamos, mas nesse caso, eu vi os sprinklers instalados. Tem um sprinkler aqui e aqui, e tem um nicho central da banda. E, novamente, vocês podem ver que o incêndio começa em cada lado do nicho central e sobe para o teto e começa a se espalhar pelo teto um pouco. Nesse momento, o sprinkler se ativa aqui, o primeiro sprinkler, o segundo sprinkler se ativa aqui, e aí o sprinkler dentro do nicho central se ativa. Nesse momento específico, o incêndio está controlado. Os sprinklers não necessariamente extinguem completamente o incêndio, mas as condições aqui permitem capacidade de sobrevivência. Você pode ficar nessa área por um longo período de tempo. Tem um pouco de fumaça por aqui, mas as temperaturas não são altas. Tem muito pouco monófido de carbono. E é difícil rastrear o cianeto de hidrogênio. Então, embora vocês vejam muita fumaça, esse é um ambiente bastante seguro. Se pudermos ver a simulação do canto superior direito, usamos o nosso simulador de dinâmica de... Novamente, o incêndio começa dos dois lados do nicho. As caixinhas amarelas são onde nós tínhamos nossos instrumentos para poder medir a concentração de gás e a temperatura. E mais uma vez, vocês vão ter o incêndio se espalhar pela parede da frente, que estava coberta com essa espuma de poliuretano. Ele vai começar a espalhar a fumaça pelo teto. E eu peço desculpas, mas o tempo aqui não está aparecendo continuamente. Não sei porquê. Mas tem mais ou menos meio minuto do incêndio aqui, especificamente. E vocês podem ver que o incêndio começa a se espalhar para dentro do lixo central. E quando essa taxa de queima começa a aumentar e ficar envolvida, começamos a gerar cada vez mais fumaça. Tem mais ou menos um minuto nesse momento específico e a fumaça começa a descer dramaticamente e rapidamente até o chão. Mais uma vez, não há condições de sobrevivência aqui para uma pessoa que estivesse naquele local, naquele momento específico. Novamente, a fumaça está descendo e vai chegar aqui em 5 segundos. Então, nós podemos ver os efeitos dramáticos e importantes desses princípios para controle dos incêndios. Uma descoberta importante tem a ver com a evacuação, a saída de emergência. Os primeiros ocupantes perceberam que havia um incêndio poucos segundos depois do início do fogo e a grande parte, a maior parte da multidão começou a evacuar o espaço somente depois que a banda parou de tocar, 30 segundos depois. A maior parte das pessoas tentou, ou provavelmente tentou sair pela principal saída e não tiveram sucesso. E isso, essa grande multidão impediu a saída da maior parte das pessoas. Esse evento que nós chamamos de crowd crush, quando a multidão tenta sair toda pelo mesmo lugar, aumentou o fluxo naquele lugar e, então, dificultou a saída e o escarpo do incêndio. Bem, o que aconteceu devido ao incêndio causou, gerou o fato que as condições de sobrevivência 90 segundos depois desse incêndio fossem impossíveis, são impossíveis de sobrevivência. Bem, aquela área de saída também perto da cozinha, devido ao grande número de pessoas, ele também criou uma situação em que era impossível sobreviver. Bem, com a aplicação dessas normas que nós estamos recomendando, isso incluiria a adoção dos códigos que já existem em nível estadual. Nos Estados Unidos, nós temos um código modelo que pode ser adotado por vários estados individualmente e é possível que os estados adotem somente parte desses códigos e não somente o código, e não necessariamente o código como um todo. Também é importante estabelecer quais são os requisitos para o uso de sprinklers. No momento, na época que ocorreu esse incêndio, não era obrigatório o uso de sprinklers em boates desse tamanho. Bem, naturalmente, as pessoas que estavam presentes não tiveram tempo suficiente para fugir, é importante também que nós nos tornemos um pouco mais severos quanto ao uso de equipamentos e também de materiais em locais como esse. A pesquisa que foi realizada também nos indica que nós temos que fazer mais pesquisas para garantir que essas mudanças tenham um embasamento científico. Nossa primeira recomendação, com base em nossos estudos técnicos, foi que todos os estados e jurisdições locais adotassem códigos baseados nos códigos modernos. E também que todos os programas de prevenção de incêndio fossem baseados nesses códigos. Também é importante garantir que nós forneçamos aos inspetores de incêndio as condições necessárias para que possam fazer seu trabalho na inspeção desses locais e na garantia que as normas sejam adotadas. A recomendação número dois seria a instalação de sistemas de sprinklers em todos os locais novos que forem construídos, principalmente naqueles que têm uma capacidade superior a 100 pessoas. Bem, essa é uma simulação do mesmo incêndio, com a diferença que os sprinklers estão incluídos aqui na simulação e vocês podem ver que o primeiro sprinkler ele é ativado pouco tempo depois, a partir daí o segundo sprinkler também entra em funcionamento e logo em seguida o incêndio já está controlado a partir daquele momento. Bem, nossa recomendação número três tem a ver com os materiais de acabamento desses locais e nós recomendamos que não sejam utilizados esses tipos de espumas que propagam chamas facilmente para todas as boates novas e também para as boates já existentes. Temos que fornecer orientações mais específicas para os proprietários, operadores e para as autoridades sobre esses testes que foram realizados em larga escala e somente que usem materiais que garantam segurança dos ocupantes desses locais. É importante também realizar uma série de testes padrão que na verdade precisam ser modificados em particular o SEME 84, a NFPA 255 e a NFPA 286 para garantir que a classificação dos produtos e os critérios de aprovação para a propagação de incêndios sejam os melhores possíveis. A recomendação número quatro envolve o uso de fogos de artifício em ambientes fechados e nós recomendamos que isso não seja mais permitido em nenhum lugar. Seria importante então modificar a norma 1126 da NFPA para incluir uma ocupação mínima a partir da qual seria banido qualquer tipo de fogo de artifício em boates ou lugares fechados. A recomendação número cinco envolve o aumento dos limites de ocupação e também em relação aos quais os lugares fechados devem ter saídas de emergência a não ser que outros estudos indicam que outros valores sejam mais apropriados nós deveríamos estabelecer que o tempo máximo de evacuação devia ser de um minuto e meio para qualquer lugar e também deveríamos sempre calcular que pelo menos uma das saídas se encontraria inacessível durante uma saída de emergência nesse caso específico do D6 seria aquela saída próxima ao palco então temos que considerar isso também no cálculo o número de saídas de emergência necessário para qualquer local fechado também devemos aumentar a capacidade mínima da entrada principal para boates ou outros lugares fechados antes desse incêndio havia essa presunção de que um número igual de pessoas utilizaria todas as saídas, ou seja, se há cinco saídas o número de ocupantes se dividiria entre essas cinco saídas mas isso não é verdade, nós temos estudos que demonstram que isso não acontece na prática é claro que eventos como incêndios também vão ter um impacto no tempo necessário para evacuar locais e é importante também fornecer treinamento para as pessoas que trabalham no local para que eles sejam capazes de orientar as pessoas e por exemplo, nesse caso, o incêndio e a fumaça e a falta de luz também teve um impacto na capacidade das pessoas de evacuarem o prédio e também o fato de uma saída ter que passar por dentro da cozinha isso também teve um impacto e é claro que também temos que considerar o local mais adequado para os extintores de incêndio bem, em relação às pessoas que fornecem primeiros socorros é importante garantir que uma resposta rápida seja data para eventos como esse e que também sejam notados padrões modelo, normas modelo e isso tem que ser levado em consideração na seleção dos funcionários das pessoas que vão atuar nessas situações a recomendação número 8 tem a ver com pesquisas e pesquisas em relação ao comportamento humano em situações de estresse e isso deve ter um impacto também no planejamento estrutural dos prédios e principalmente em relação às saídas de emergência e isso também tem a ver com pesquisas sobre como o fogo se propaga por exemplo, nesse tipo de situações, nesse tipo de espaço isso levaria a uma modificação também nos padrões, nas normas de construção e isso também, claro, vai ter um impacto no estudo em relação ao custo e benefício para a construção de locais como esses bem, quais ações foram tomadas depois desse incêndio de Rhode Island? bem, em relação ao Rhode Island especificamente eles exigiram que esses códigos de segurança de incêndio fossem utilizados em todas as situações também solicitaram a eliminação de certas cláusulas e uma coordenação nessas normas também proibiram o uso de fogos de artifício em boates e exigiram a instalação de espringas em todas as boates com mais de 150 pessoas de capacidade eles forneceram também maior poder de autoridade a aplicação da lei aos bombeiros para garantir que as inspeções sejam realizadas e também para exigir que fossem fechados ou notificados inediatamente locais que não atendiam as normas mínimas de segurança em termos de outras organizações que têm a ver com normas e padrões foram realizadas algumas modificações em relação à criação e construção de saídas de emergência algumas foram instituídas temporariamente e depois houve uma modificação subsequente em 2006 o estado de Rhode Island adotou esse código de construção e as recomendações do NFPA 101 no seu código de construção em relação à recomendação 2 relativa a outras organizações foram aumentadas também as exigências para o uso de espringlers e isso foi adotado a partir da edição de 2006 e em uma das seções do código de incêndio internacional nós temos dois códigos de modelo nos Estados Unidos o ICC e nós temos o NFPA também houve modificações para o código internacional de 2006 para estabelecer requisitos mais severos em relação aos espringlers o ICC votou para que todos os locais com mais de 100 pessoas de ocupação tivessem espringlers instalados em relação a aumentar as recomendações doutornais mais severas em relação ao uso de acabamento com espuma esse código tratou do aspecto desses acabamentos realizados com espumas plásticas mas ainda não chegou a ser uma conclusão nessa área bem, a ANST continua a trabalhar com esses comitês de normas e padrões para melhorar os métodos de testes e também para entender como podemos ter mais impacto por meio da adoção e da aplicação dos códigos existentes bem, a recomendação número 4 foi trabalhar junto com a NFPA para reforçar as restrições ao uso de efeitos pirotécnicos como nós dissemos antes em alguns lugares foi já proibido e boates agora não podem mais usar fogos de artifício nós também da recomendação número 5 trata de aumentar os requisitos para a instalação de saídas de emergência de saídas em geral para locais fechados e nós realizamos um workshop sobre extintores de incêndio portáteis e nós continuamos a realizar atividades para desenvolver novas maneiras de mensurar o uso e aplicação de extintores de incêndio e agora nós somos também a exigir ou sugerir a instalação de dois extintores de 20 libras para cada palco bem também realizamos atividades para sensibilização e comunicação e aumentar o conhecimento sobre os códigos e as normas existentes bem nós também somos ativos em relação a pesquisa e avaliação sobre o comportamento humano em situações de crise em situações extremas como essa e também pensamos em como melhorar essa área e continuamos a realizar pesquisas sobre a propagação e supressão de fogos nós não somos a única organização que realiza isso há outras organizações que também trabalham nessa área mas nós temos projetos ligados à expansão do fogo e principalmente com substâncias a plásticas e espumas e nós temos vários programas de pesquisa nessa área e assim chego à conclusão da minha apresentação e terei muito prazer em tentar responder as suas perguntas agora Obrigado nosso convidado senhor Nelson já temos vários parlamentares que estão aqui presentes e antes de passar a palavra para os colegas deputado Ronaldo Zuc deputado tem participado muito aqui no debate deputado Augusto Coutinho é engenheiro deputado Pedro Pizay teve uma sobrinha que faleceu na Boate Kiss lá em Santa Maria nossos consultores também estão aqui eu quero só fazer uma pergunta e insistir naquela questão da porta de emergência o fato da não existência de uma porta de emergência creram também em falta de uma sinalização de uma rota de fuga de emergência foi uma foi o descumprimento da lei por parte dos proprietários do estabelecimento ou a lei ou a lei a lei não previa essa exigência em relação a esse incêndio em Rhode Island havia indicações de saída havia placas de saída no local mas estavam próximas ao teto e como essa camada de fumaça se for inicialmente próxima ao teto não era possível ver os sinais ou as placas de saída a grande questão em relação em relação a saídas foi em relação a esses fluxos esses grandes fluxos de pessoas que se encontravam na mesma saída então geraram esse fenômeno que nós chamamos de Crown Crush essa multidão tentando se afunilar numa única saída ok senhores palavras está à disposição deputado Ronaldo Zouck agradecer a presença do senhor na nossa comissão com certeza nos traz importantes subsídios para o trabalho que estamos realizando a minha pergunta diz respeito a se o instituto desenvolveu ou desenvolve algum trabalho com a população de uma maneira geral no sentido de conscientizá-la a exercer os seus plenos direitos de proteção à vida quando estiver frequentando um ambiente como esse caso e vocês também se preocupam como a sociedade americana se preparou após esta tragédia no que diz respeito à prevenção e ao comportamento das comunidades em ambientes tipo esse de proteção de proteção segurança estrutural em todos os níveis, mas nós não somos uma agência reguladora, nós não temos a capacidade ou autoridade para impor nada. Nós desenvolvemos códigos modelo que podem ser dados pela indústria edilícia. Bem, e claro que como nossas pesquisas são baseadas em dados científicos, geralmente elas levam a melhoria para a adoção dos códigos, mas também não existe nenhuma exigência de que nossas comunicações sejam adotadas. Deputado Pelo Kizai, eu tenho três perguntas. A primeira, qual o poder efetivo do corpo de bombeiros a partir desta experiência? Fiscalizar, embargar ou impedir o funcionamento de casa, isso cabe ao corpo de bombeiros? Então a primeira pergunta em relação ao corpo de bombeiros. A jurisdição de certas autoridades que inclui, claro, o corpo de bombeiros e os inspetores de incêndios aumentou, essa jurisdição, essa capacidade de aplicar a lei aumentou devido à tragédia que ocorreu em Rhode Island, mas ainda há espaço para aumentar ainda mais esse poder de inspeção e de aplicação da lei. Segunda pergunta em relação a produtos retardantes de incêndio, eu não sei se compreendi a fala do senhor, mas em relação a espuma que tem em toque como cianeto, não foi proibido nos Estados Unidos ainda até hoje. Por que pressão da indústria desse produto ou com a experiência ocorrida, não provoca maiores perigos em função dos equipamentos utilizados hoje nos Estados Unidos? Por que não foi proibido espuma tóxica em lugares fechados? Bem, há duas questões aqui que é importante mantê-las separadas. Uma questão é essa espuma com efeito retardante e a outra é o cianeto de hidrogênio, que é contido em algumas espumas. Bem, o cianeto de hidrogênio está contido em grande parte das espumas, então é um componente dessas espumas e há espumas que não contêm isso. Bem, essa espuma de poliuretano é fabricada a partir do cianeto, então ela contém esse cianeto de hidrogênio. Isso faz parte dessa espuma de poliuretano. Bem, e há outros tipos de espuma naturalmente. Em relação a espumas com efeito retardante e sem efeito retardante, esse efeito retardante pode ser adicionado a uma espuma e ela, e esse efeito retardante impede a ignição dessa espuma e impede que o fogo se propague. Então, nós realizamos estudos em relação à eficácia desses efeitos retardantes e esses, é claro que isso também tem um impacto ambiental, porque esses produtos que geram efeitos retardantes também têm impactos ambientais. Então, agora estamos estudando, agora, o efeito do diesel. Bem, existem compostos também de nano argila que também, que são menos nocivos ao meio ambiente, mas que requerem mais estudos. Então, nós teremos que esclarecer aqui que o efeito retardante e o HCN, na verdade, não são, não tratam exatamente da mesma questão. Bem, na época, não havia tantos requisitos e nós fizemos as simulações com essa espuma sem efeito retardante, porque era isso que existia nas paredes a mesmo momento, e em poucos segundos o fogo se espalhou. Se nós tivéssemos, na ocasião, uma espuma com efeito retardante, o incêndio não teria se propagado. Então, a espuma com efeito retardante, ela vai queimar, mas demora muito mais tempo para se propagar. Então, no caso, o que aconteceu é que a espuma sem efeito retardante, ela pegou fogo antes dos fogos de artifício acaparem. Ao passo que se houvesse uma espuma com efeito retardante, ela não teria pegado fogo antes do final do show pirotécnico. Sobre o uso de extintor, foi usado extintor? Porque pela simulação, a gente não percebe alguma ação de impedir o avanço do fogo. Qual a quantidade de extintores presentes no local e qual o uso dele para tentar impedir a propagação do incêndio? Se eu me lembro bem, havia quatro extintores de incêndio na boate. Pelo menos um deles havia sido descarregado. Nós não conseguíamos determinar, através das entrevistas, o vídeo ou qualquer outra prova, onde ou quando esse extintor foi descarregado. Para entender o episódio, o senhor relatou que quando os bombeiros chegaram, eles ficaram na dúvida se atacavam fogo ou tentavam salvar as pessoas. Porque aquela fumaça tóxica, em 90 segundos, ela tinha tomado conta do ambiente. Quantos momentos chegaram lá, já tinha sido passado mais do que 1 minuto e 30, mais do que 90 segundos. Foi em torno de 5 minutos. Quando os bombeiros chegaram, não tinha mais ninguém vivo dentro da boate. Quando os bombeiros chegaram, eles tinham pouca informação sobre o que estava acontecendo dentro da boate. Então, seria difícil que eles entendessem quais eram as condições exatas dentro da boate. Os ocupantes, que eu mencionei, houve aquela multidão na porta da frente e havia pessoas empilhadas na entrada. E isso estava visível do lado de fora. O fogo havia se propagado rapidamente para toda a estrutura. Então, as primeiras unidades a chegar, não tinham pessoal suficiente para fazer tanto o resgate das pessoas, quanto a supressão do incêndio, simultaneamente. Ok, mas então... A nossa reconstrução do incêndio da boate indica que as condições eram... não havia condições de sobrevivência, em termos de cianeto de hidrogênio, em termos de monóxido de carbono, em termos de falta de oxigênio, em termos de temperatura e em termos de fluxo de calor. Nós não temos como determinar se uma causa específica causou as mortes. Deputado Pedro Guizari. Tem duas perguntas numa só. A primeira, a legislação da época... O que ocorreu com o incêndio, tinha algo que era ilegal? E a segunda pergunta, se com esse incêndio, com todas essas mortes, alguém foi condenado criminalmente? Havia alguns aspectos do incidente que não atendiam os códigos da época. A emissão de fogos de artifício dentro da estrutura não atendiam ao código. A aplicação da espuma na parede não atendia ao código, tampouco. Houve discussões sobre quantas pessoas estavam na estrutura contra o limite de ocupação máximo. Então, havia uma série de aspectos desse incidente específico que eu diria que não atendiam ao código. Eu não estou envolvido nas ações legais que ocorreram. Eu acredito que os proprietários da boate foram presos e criminalmente condenados. Uma pergunta. Pois, não faço mais. Fica à vontade. Com a experiência desse incêndio, nós vivemos aqui agora a experiência trágica no Brasil. Este instituto construído nos Estados Unidos, o que o senhor recomendaria para nós no Brasil, para evitar novas tragédias aqui no Brasil, pela experiência americana? Eu acredito que adotar e colocar em prática novos códigos podem melhorar a segurança das pessoas, mas você não precisa apenas adotar novos códigos, e sim aplicá-los agressivamente. Em termos de sprinklers, eles podem ser muito eficientes no controle de incêndios nos estágios iniciais. Alguma questão? Os seus consultores? Fernando? Uma das questões que surgiram do incêndio lá da boate de Santa Maria foi bombeiros terem considerado a porta de acesso normal e de saída normal da boate como saída de emergência. Um. Dois. Ok. Na primeira vistoria que os bombeiros fizeram, além da porta, os bombeiros consideraram como saídas de emergência janelas basculantes que, para mim, são evidente absurdas. Então, eu gostaria de saber a opinião de quem tecnicamente domina o assunto a respeito disso. Janelas basculantes computadas como saída de emergência. E também, esta porta de acesso normal ser computada como saída de emergência. Depois tem outras perguntas. A minha especialidade não é saídas ou portas, mas me parece que, de acordo com o NFPA1, portas têm dimensões específicas e janelas, tipicamente, não têm essa área exigida para essa saída. Então, me parece que pequenas janelas certamente não atenderiam a essa exigência. que uma pergunta é só de ter com a quantidade de bombeiros para atender um evento como este da Boate Estados Unidos, que tem bastante semelhança com o caso da Boate Kiss. As normas da NFPA exigem que você avalie o perigo que espera encontrar em qualquer estrutura. E a resposta para aquele incidente específico foi dirigida pelo nível de perigo analisado. Então, na boate de Rhode Island, eles não haviam analisado em termos de perigo naquele caso específico. E eles responderam com duas unidades de bombeiros, uma de uma companhia muito próxima. O código americano, naquele momento, indicaria, eu acredito, que quatro bombeiros deveriam estar em cada unidade. E como eles queriam trazer um caminhão-escada, além do carro de bombeiros, eles dividiram os bombeiros e colocaram metade no caminhão e metade no carro. Mas, para poder determinar qual é uma resposta adequada, você primeiro precisa entender qual é o risco que você está tentando mitigar. O senhor tem conhecimento de que na legislação americana, há obrigatoriedade de ambientes que reúnam mais de 100 pessoas terem seguro sobre, digamos assim, responsabilidade civil? Eu não sei se existe nenhum tipo de obrigação sobre esse tipo de seguro. Senhoras e senhoras, agradeço mais uma vez a presença do senhor Nelson, aos amigos da Fundação Splinkler do Brasil, aos tradutores, ao tradutor e à tradutora, e reforço, senhores e senhoras, a importância da reunião que teremos amanhã para fazermos uma discussão, a última discussão de debate antes da reunião do dia 11, para que vamos lá discutir a minuta do nosso projeto. por tantos ajustes necessários. Lembrei da senhora, deputada, quando vi no Fantástico, no domingo, o relato da... o relato da... de uma menina que sobreviveu, que estava dentro da boate, quando ela falou sobre a dificuldade na porta em sair. Eu acho que isso aí é importantíssimo. A senhora viu, deputada? Eu vi isso. Ela relatou, né, que todos eles foram trancados na porta e não conseguiam sair. Era uma barreira que eles enfrentaram, né? Por conta da questão da comanda, né? Mais alguma questão, senhores? Então, muito obrigado a todos. E amanhã às 16 horas, voltamos a nos encontrar.